Bom, essa cenazinha de introdução você deixa ou tira? Vamos tirar, né? Cara, eu acho que ele é legal deixar. Você acha que não? Só que vai sair a gente falando aqui agora. É. Ou deixa rolando. Sei lá. Garanta agora o seu FM 2021. Link na descrição. Corre lá e aproveite. Microfones, fones de ouvido e muito mais. Link na descrição com desconto especial pra você. Caderninho. Agora que eu tô lembrando aqui que ele perde o filho, né? A comidinha feia do jogo, cara. Eita. Tem um cara caído do meu lado aqui. Ah, o cara pegando a criança, né? Foi. Eita, nossa. Meu amigo. Desespero. Pai, já dá pra andar. Dá. O meu tá aparecendo aqui ainda. Ah, não. Pera aí. Ah, agora que apareceu a cena do cara levando a criança. Eu acho que eu comecei um pouco depois de você. Eu acho que eu comecei um pouco depois de você. Cara, que doideira esse jogo. Eu sempre quis jogar esse negócio, cara. Meu Deus do céu. Tem aqui o, é... O Mafo, né? Ah, o i abre o inventário pra você comer as paradinhas. Ah, é? Ah, show. Daí, beber, comer e tal. Beleza. Eu vou pegando as coisas do chão aqui. Tomar uma coca aqui. Pera aqui, seu gelutinho. Pera aí, o que eu pego some pra você não, né? Não sei. Eu acabei de pegar uma maçã no banco aqui. Maçã? Ó, tenta pegar essa arma no corpo da mulher aí pra ver se... Se ele vai sumir pra mim. Sumiu? Não, tá aqui. Ah, então beleza. É, porque senão não faria sentido, né? A não ser que fosse um jogo de sobrevivência com, sei lá, zumbi que você pega já era. Léo, quer vir aqui pra fora pra fazer a intro? Bora, bora fazer. Fala, meus queridos. Beleza? Finalmente aqui no canal com um game novo, diferente. Finalmente em modo co-op, né? Modo cooperativo aí. Tô com o meu parceiro Fernando. Beleza, Léo. Bora nessa aí, ó. Vamos tentar fazer uma pegada diferente aí no The Forest, jogo que eu sempre quis jogar. Mas faltava aquele, né, aquele amigo pra poder jogar junto, fazer as paradinhas junto. Porque esse jogo aqui sozinho não tem muita graça, né? E aí, vamos já catar essas coisas aqui? Bora, eu vou começar pra... Oi? Dá pra pegar tudo que tem no chão, né? É, você pode... Acho que abrir essas maletas assim, tá ligado? Ah, verdade. Se você chegar perto, dá uma pancadinha no chão. Ela abre. Mas tem... Eu lembro que tem muita coisa por aqui. Eu vi um vídeo desse jogo aqui tem muito tempo, né? Então... Eu lembro de algumas coisas, mas... São poucas. Agora, as maletas que eu abro pra você, elas já aparecem abertas e vazias? Não, ou você precisa abrir? Aparece abertas e eu consigo pegar... Ah, então beleza. O que você pegou também. Ah, então tá show. Será que você abraça aqui ou eu vou vir aqui? Novos itens aqui. Tá. É muita coisa, tio. Ah, o B tem o caderninho de produção. O B? É, pra gente criar. Hum... Ah, legal, legal. A gente chegou aqui. Ele é bem complexo. Eu curto muito ele, mas... Até eu pegar o jeito. É bem complexo. Só que tem muita coisa pra fazer. Tá aqui. A maleta lá longe. Ah, tem. Ó, listo de afazeres. Encontraram... Time. 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 Montar acampamento. Montar acampamento. Ó, faço um, construo um abrigo. Sete gravetos, seis pedras e sete toras. Deixa eu ver aqui também. Ah, peraí. Aqui... Pega os gravetos. Ah, o que tá aparecendo... Brilhando aqui é o quê? Dia sobrevivido, zero. Atualmente estamos bem. Sanidade está 100%. Força, 20%. Peso, tal, tal. Começa bem cheio, né? Depois que vai complicando tudo. A gente pegou bastante coisa no... Comida no... No avião. Uhum. Eu vou seguir aqui abrindo essas malas. O bom é que nesse início tem muita coisa. Cadê a bola? Sumiu. Passou atrás de você. Peraí. É chato você acertar a mala, cara. É, as primeiras é... Opa. Ah, então, resumidamente, tudo que eu pego, você pega e vice-versa. Ué. E daqui a pouco vai vir aqui os... O quê? Ah, no chão tem as madeiras aqui, as toras aqui, ó. Ah, sim. Conforme a gente for... Seguindo em frente vai ter... Pedra também, várias coisas. Agora, pedra é bom pra quê? Acho que pra fazer fogo, né? Deve ser. Mais uma mala aqui. Que droga, cara. Deixa eu ver como é que eu tô de coisa aqui. Três graveto, três pedra... Acho que eu tô... Ah, legal. Peguei uma blusa, eu acho. Foi? Acho que eu peguei uma roupa. Sei lá, porque ele vestiu um negócio aqui. Ah, deixa você clicar em equipar e ele vai na mãozinha. Tipo, isqueiro vai na mãozinha. Entendi. Ó, já tem o tecido, o dinheiro... O machadinho. Tem uma lista de... De... De passageiro. Não sei pra que que é, mas depois eu vejo isso. Caraca, fui dar uma... Marretada na maleta, acertei na... Na pedra. Hehehehe. Vou correr aqui. Ah, legal. Ah, cortei os galhos aqui, ó. Show. Eu vou tentar... Cortar aqui essa árvore. Se bem que a gente precisa cortar em um lugar que seja mais plano, né? Porque senão a madeira vai ficar... Caindo. É, ele... Ah, você vem no rio tomar água, Léo. Ah, dá? É, só não sei se eu vou ficar doente mesmo. Ah, é, porque parece que tem como pegar a água e ferver, não tem? Uhum. Não tem? É. Nossa, eu tomei duas águas aqui e o meu pulmão baixou, cara. Eita. Ah, qual é? Errei isso. Ah, pronto. Ah, ele tem tipo estamina também ali do lado. Tem, é. Eu vi. Se você apertar e segurar o golpe sai mais forte. Sim, sim. Eu vi. Também. Maleta aqui. Vou empurrar. Ah, não. Está aberto. Dinheiro. Molhado mais serve, né? O cara que chegou aqui é que o mapa dele é muito grande, né, velho? É grande, é grande. Ah, essa parte aqui que eu achei... Isso aqui eu meio que lembro. Caraca, eu não lembro desse bueiro não, cara. É a época que eu achei. Só não caí, pelo amor de Deus. Olha, ele escreveu... Alguma coisa. Não vai cair. Eu vou chegar daqui. A dois. Eu sei que lá embaixo você pode construir alguma coisa que te faz chegar lá embaixo. Aí você tem acesso a uma área lá que eu não lembro bem o que que é. Entendi. Um servo aqui. Daqui a pouco a gente pode construir um arco. Ah, acho que eu ia falar. Pegar mais pedra. Q1. Shift corre. Bora até a... 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 Praia? Tá bom. Tô catando as pedras pra poder fazer fogo. Beleza. Vou continuar... Pegando alguns gravetos, que pode ser útil. Deixa eu... Pedra. Ah, quando você tá cheio de item ele já não pega mais. Aham. Ele pega e larga. Show. Meu mouse tava tão sensível, cara. O meu também. Eu tive que diminuir aqui. Porra, muito bom. Ele começou sensível, né? Ó. De graveto tô cheio. Tem pedra grande. Tem pedra grande e tem pedra pequena. Pedra também. Pedra também tô cheio. Ah, onde que é a praia? Você conseguiu abrir o mapa aí? Acho que é pra... Cara... Eu nem sei onde que é o mapa. Pera se tem mapa. Eu acho que... Eu acho que não tem não, cara. Acho que não tem. Bora seguir um pouco pra lá, porque... Daqui a pouco esses papacuvas vai vir. Pra cá. Ah, peguei uma roupa também. Pegou? Boa. Foto do time. O time? Ah, o time é pra criança que eles o levaram. Beleza. Deixa eu desequipar. Ah. Eu vi aqui. Equipar a arma de volta. Embora. Eu acho que é pra cá a praia. Eu acho que é pra cá a praia. Ó, mata o gambá. Matei. Matou? Não, era uma folha. Ah, tá. Pô. Matar esses bichos com essa machadinha é osso. Mas acho que dá pra jogar uma pedra. Tem alguma coisa aqui. O que é isso? Uma cabeça? Eita. O YouTube vai adorar isso aqui. Tá na estaca. Meu Deus. Pô, deu uma porrada. Peguei um crânio, cara. É, um crânio. Pega aí. E farrapo, né? Sei lá. Esse pano aqui. É, tecido. Tecido. Ó, tem uma cabaninha ali, ó. Vamos descer lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem outras cabeças aqui. Vamos pegar. Ó, coelhinho. Não, coelhinho não mata, coitadinho. Também não. Cara, que doideira. Esse crânio vai servir pra quê? Eu não sei. Vamos pegar, porque a gente não gosta dessas imagens. É, o YouTube vai... Né? Vai ficar louco, ó. Toda hora eu pego a pedra. Tem uma escabana aqui, ó. C. Ah, é pra salvar o game? Ah, é pra salvar a escabana. Ah, vou salvar com certeza. Eu não lembro se tinha esse quando eu vi aqui, na época. Acho que tinha. Só que, né? Mudou alguma coisa, cara. Nossa, alguma coisa me atacou. Te atacou? Ou eu comi o negócio e me fez mal, cara. O que você comeu? Ah, eu comi essas frutinhas aqui. Não come, não. Tô fora. Ó, novo item adicionado à lista de afazeres. Ah, é. Tem a lista. Onde é que vem a lista mesmo? O que você falou? No B. B de bola. No B. Tá. Bora construir, então, alguma coisa? Abrigo? Sei lá. Ó. Aqui, ó. A lista. Temos que montar um acampamento. Ah, isso aqui é pra construir pedra. Pra construir pedra. Acampamento? É. É abrigo de caça. Vamos ver. Vamos botar aonde? Mais na praia? Faço dois fogueiras. Acho um lugar mais fechadinho, né? É, não sei. Aqui no meio, eu acho. Aqui? Pode ser. É porque tá ficando noite e aqueles bichos vão vir aqui. É, pode ser um abrigo temporário, porque a gente não vai ficar aqui, né? É. Ou a cabana pequena. Deixa eu ver. Eu só não... Eu consigo colocar a cabana pequena aqui no meio. Só tô perdido? Da onde que fica isso? Ah, tá. Achei. Lá em cima, lá naquelas... Tipo, nos tópicosinho. É, achei. Pô, precisa pegar folha. Tá escurecendo. Eu vou construir esse abrigo aqui, eu acho. Tá, beleza. Aí cabe... Nós dois ou só um? Não, falta... Ah, não. Falta um monte de tronco, cara. Isso aqui precisa de tronco. Uhum. Vou ver. Opa! Ouço passos. Ero? Ouço. Tá escuro, hein? A gente não tem uma lanterna. Bora pra praia. É... Deixa eu construir uma fogueira aqui, então. Tá. Passaram correndo pra caramba. Caraca, tá muito escuro. Deixa eu... Beleza. Aí queima dinheiro, tá certo. Ah, é. Tem uma folhinha ali. Cara, tá muito escuro. Que droga. A gente... Caraca, que susto! Pássaro aí, cara. Mata, mata, mata. Cadê? Nem sei que caiu. Cadê? Cara, que susto, velho. Errei ali na areia. Ah, não. É um corvo, cara. Porra. Volta aqui, volta aqui. Vou continuar a encher. Matei. Pega, comida. Pera, deixa eu... Aumentar o fogo, por quê? Isso, mas tá me fazendo mal, cara. Porque meu estômago aqui tá feio ali, cara. Você não chegou a pegar uma... Opa, peguei. Pega aí. Você não pegou uma... Barrinha de... Serial, não? Opa, escutou, escutou os bichos. Escutei, escutei. Fica perto aqui. Do... Do fogo. Cara, que merda. Botão do direito de defender. Vem, 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 bonitão. Sai pra dentro. É porque eles odeiam fogo. Ah, por isso que eles não estão aqui? É. Fogo não, né? Luz. Tá. Eles não gostam de ficar em um lugar com... Com luz. Eu vou... Acho que eu vou desligar o meu isqueiro pra não gastar. E gasta o meu isqueiro? Ah, eu acho que gasta, né? Acho que não, cara. Eu queria pegar mais um também aqui. Só que tá com esses filhos da mãe. Vem! Se eu morrer, o que acontece? Cara, não sei. Vem! Eu desequipei, cara. Filho da mãe! Sai, 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 sai. Foi mal, cara. Morre! Tem outro não, né? Vamos jogar ele no fogo aí. Saca aí. Caraca! É, pra durar mais o fogo, cara. Pois é. Cara, então eu não sei se eu não vou morrer. Cara, a gente só... Será que tem algum remédio... Ah, faminto. Encontra alguma coisa pra comer. Faminto? Que que é isso aí? Não sei. É uma... Carne crua? É uma carne crua, não é? Vamos ver. Bota no fogo. Ah, aqui, ó. Não, não foi. Tá, minhas carnes eu perdi aqui. Eu tô ficando com fome também, mas dá pra segurar. Opa, vem, vem, vem. Ah, droga. Os dois pedaços de carne estavam aqui, cara. Cuidado, você bateu na fogueira. Bati? Apagou o fogo. Puta merda. Apagou o fogo. Droga. Mas, por sorte, não tem outro bicho perto. Se aparecer um bicho ou outro... Ai, caramba. Ó, tá vindo. Protege, vamos. Já foi. Aqui atrás de mim. Tem outro. Cuidado. Ah, tem um dentro do bicho. Droga. Cuidado, cuidado. Ah, é muito, cara. Traz você, traz você. Tá, tá, tá. Vem, vem. Recua, recua. Tem mais? Ah, aqui, ó. Tá vivo ainda. Ah, samba. Ué, tá vivo ainda. Como é que eu recebo energia? Remédio? Não, bebida alcoólica? Não. Vai cá. Cuidado. Eu morri. Vê se você consegue ir perto de mim. Eu tava vendo o menu. Droga. É muito, cara. Tem muito. Quê? Eles me comeram. Droga. Pô, eu nasci lá no avião. Eu acho que ir pra água. Não. Eu vim pra água. Você morreu ou não? Não. Tá aparecendo uma caveirinha pra você aqui, gente. Eu tô dentro do avião onde a gente nasceu. Aham. Ó, acabei de descobrir que se a gente vir pra água... Ah, não. Ele vem junto pra água. Você morreu, né? Não. Não. Lá é minha caveirinha que tá aparecendo. Tô esperando a minha... Puta, eu perdi tudo que eu tinha. Eles destruíram o seu corpo. É, eles comeram meu corpo. Só que eu tô congelando. Caraca, são dois de cima. Eu acho que eu vou morrer de volta, cara. Porque eu tô sem... Sem água. Sem... Tô com sede. Bom, eu serei o próximo. Sai, cacete! Eu tô vindo com o isqueirinho lá no meio da floresta. Eu tô quase morto de fome. Nossa, cara, você tá rodeado ali, bicho. Pois é. Tá vendo eu com a luzinha? Tô. Aham. Se vier na água, eles não atacam. Só que você fica com muito frio. Eita. O que foi isso? Eu entrei na água atrás de você. Cuidado! Ai! O bichinho entrou, cara. Vem me bater, cara. Ele vazou. Vai ficar longe. Caramba, cara. A gente tá muito mal nesse jogo. Tá doido, velho. Tá doido. Vem, eu acho que vamos voltar lá pro avião, cara. Pra lutear mais coisa. Essa aqui, eu acho que eu não vou chegar lá, não. Vem, bora. Me segue. Bora correndo, vai. Tô com pouca estamina. Ah, caramba. Ferrou. Onde que fica o avião? Pode ir, pode ir. Reto aí no carreirinho aí. Vamos, vamos. Droga. Morrer. Morrer? Eu também vou morrer. Não. Ainda não, mas eu vou. Bye, bye. Que droga, cara. Eu tô sem estamina até pra lutar. Olha lá. Morre aí. Vamos voltar pra lá e... Já era. Que droga. A gente precisa ser muito mais rápido então, cara. Começou o negócio. Caramba. Bom, galera. A gente teve que começar um novo save aqui. Que a gente teve problemas com a gente mesmo. Com os nossos jogadores que morreram e morreram e morreram e não conseguia mais... Seguir em frente. É recuperar a energia, é. A gente tá aprendendo a jogar também. Então o jogo é muito complexo. Então a gente decidiu aqui recomeçar. Cair de novo do avião. E... Pra começar do zerinho aqui. Pra gente conseguir fazer os negocinhos, né, Léo? É isso aí. Porque... De fato, é muito complexo. E a gente tá pegando agora as dicas do jogo. Como é que faz. Aonde que tem que ir. Vamos tentar ser um pouco mais rápido agora, né? Tá, bora então pra... Porque os bichinhos batem bem, cara. Bate com... Com raiva. E aquele é o nível normal. Eu imagino o difícil, o insano. Ué, é verdade. Tá. De graveto eu tô cheio já. Bora tentar construir então aquele equipamento mais forte. Com árvore mesmo. Tronco. Só preciso saber como que a gente faz o tronco. Mas vamos pra uma outra área. Pode ser até próxima aqui do... Do avião. Mas sei lá. Uma área um pouco mais plana. Mais aberta. Eu acho, cara, que a gente podia ficar... Pô. Porque aqui tem luz, né? Bora fazer isso. Tá, vamos combinar aqui. Pra ver como é que faz o graveto. Deixa eu olhar aqui. Ah, eu fiz alguma coisa aqui, cara. Espera aí. Eu vou tentar botar... Só pra fazer um teste aqui. Uma que usa tronco. São 82... Sério? 82 mais? Cabana pequena... Eu... Eu quero fazer, de fato, uma coisa grande. Olha aí. Pra trás aí. O que que você acha? Tô olhando. Tá bom aí? Não, não aparece nada pra mim. Não aparece não? Não. Ah, é que você não consegue construir, acho que por isso. Ah, agora apareceu. Apareceu. Nossa, mas esse é... Esse é bizarro. São 89 troncos. Dá tempo. Vamos ver como é que faz o tronco. Ah, é aqui, ó. Baixa na árvore... Até cair. É? É. Deixa eu te ajudar. Valeu. Vai mais rápido. Se for, eu não sei. Se é mais rápido aí, ó. Tá caindo. Ó, quebrou. Aí espera cair. Dá um show. Caiu. Aí você pega, se eu não me engano, dois troncos... Ah, mas tem que... É junto. Tá. Dois troncos, no máximo, junto. Pegou aqui em cima. Aí corre, aperta E. Aí vai enchendo. Ah, legal. Mas será se... Bom, agora já foi. O quê? Eu ia falar, será se é legal a gente fazer aqui? Porque aqui não tem lugar de comida, tipo... É, você que escolhe. Onde você acha melhor? Você acha melhor a gente fazer então em outro canto? Acho que agora não dá pra... É, porque agora já passou o tempo, né? Tá. Homem vai começar a encher. Tá. Já caiu uma outra aqui. Tá, deixa eu pegar os outros. Será se a gente vai conseguir 80 e poucas troncos até a noite? Vamos ver. Acho que dá pra ter conseguido uma menorzinha. Ah, cara. Ah, se quiser eu boto uma outra aqui então. Será se dá? Vamos ver. O problema é que pequena. Bom, tem essa pequenininha aqui. Só que eu não sei se ela vai ser boa, né? A de tronzo. De 13 troncos, né? Tronzo. É, tronzo. É que misturou tronco com 13 tronzo. Aí, ó. Beleza então. Bora continuar quebrando aí. Ah, essa aqui eu vou tirar essa aqui então. É bom, eu não sei se cabem dois, né? Tá. Ah, caiu os troncos aqui, ó. Pega aqui, ó. Os nove. Pera aí, deixa eu acabar de quebrar aqui. Onde caiu? Eu coloquei dois ali já. Já? Tá bom. Peraí, sumiu. Vou puxar pegando o que tá aqui. Vou puxar pegando o que tá aqui. Só pega... Literalmente só dois em dois. Tá. Deixa que não comecem a aparecer aqueles bichos chatos aqui agora. Tô muito contente. Aproveitando pra pedir, né, Léo? Pessoal, deixa aquele like aí e se inscreve no canal do Léo também. Isso, meus amigos. Na descrição do vídeo a gente vai colocar. Curtir, compartilhar aí. Vai ser bacana a série. É isso aí. A gente tá aprendendo o jogo agora, então vai ser legal pra vocês também acompanharem essa nossa evolução no jogo, né? Ou involução. Ou involução, é isso aí. Ou uma ou outra. Cara, tem um monte de passarinho aqui. Cara, é o seguinte. Eu vou, então, cortando as árvores e você vai... Aí pega os troncos. Eu vou pegar... Tá. Aqui, ó. Aqui no chão. Tá cheio, ó. No chão, aqui. Onde você tá? Atrás de tu aí. Vem. Você sumiu, Léo? Sumi não. Aqui, ó. Tá pra trás aqui, ó. Ah, tá. Tá cheio. Cheio de tronco aí no chão, aí. Sobrou o serviço bruto aí. Os dois são, né? Um corte. É. Acho que não precisa mais, ó. É. Deixa eu ir pegando também. Ok. Cadê? Um só aqui já fechou. O que é que tá sobrando? Eu vou construir uma empilhadeira de coisa. Fechou. Madeira. Aliás, vamos fazer a... Porque tem um negócio aqui, ó. Abrigo de caça. Uhum. Ah, esse aqui é pra caçar. Tipo, eu acho que tem alguma coisa de... Pra você colocar madeira, sabe? Peraí. Chega perto aqui da... Da cabana. Porque você apertando a letra R, troca as cores do negócio aqui. O que que é isso? Ah, troca mesmo. Tô vendo você aqui. Mas troca o quê? O que significa isso? Será que fala naquela... No caderno? Não, né? Sei. Tô com sede. Pronto. Fome, eu tenho uma barrinha de cereal. Pra fome. Ah, aquilo ali é o quê? Um abrigo de caça. Faltou sete e tronco. Foi pedra já? Foi. Vou quebrar mais aqui. Tô ouvindo alguma coisa. Acho que é madeira. Sei lá. Esses bichos fazem cada som estranho. Tô preocupado. O bom é que ali dentro os bichos não vem pra cima da gente. É, então. Tá demorado pra cair esse tronco aí. Ah. Parece que... Quanto maior for a... O tronco mais lento é. Beleza. Ó. Tá. E aí? Ah. Aqui tu tá... Também salva, né? Então. Beleza. Salva. Beleza. Tem toro aqui sobrando que eu cortei aqui. Tá. Aí... Também tem a opção de mudar a cor. Cara, que símbolo é esse em cima das coisas? Eu queria realmente saber. Vermelho, amarelo, azul. Eu usei também. Deixa eu ver. Tem que ter em algum lugar isso. Roxo. Faço um, abrigo de casa. Faço dois, faço uma fogueira. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Como você pode construir vários, você pode colocar cores diferentes, porque aí marca no mapa as cores que são cada construção. Saca? Entendi. Coletar folhas. Já tem aqui, Léo. Ah, tá fazendo aí já? É, só não vou acender pra quem não gastar... Ah, acendeu. Ah, acendeu. Ah, não conseguiu, não conseguiu. Ah, que bom. Burrão, eu. Você consegue pegar a carne do pássaro também ou só eu que eu mato? Não. Se você pega, eu não pego mais não. Eu matei um aqui, Léo. Vamos pegar a carne pra de noite. É, boa. Só que os passarinhos estão fugindo da gente. Pera aí. Nossa, uma ventania. Tem na casinha. Pegou não? Porra, o bicho tá com o meu pé, não acerta, cara. Pegou uma aqui, Léo. Pegou? A porta aqui, ó. Tem que tomar cuidado também porque se a gente bater na casa... É, eu dei uma porrada nela aí. Acho que pega nela, né? Aham. Ah, agora que eu entendi, é um guia de sobrevivência. Ele pediu pra gente construir uma cabana, uma fogueira e um negócio daquele ali de capturar. Agora passo três. Tem duas frutinhas silvestres parecidas, uma é comestível e a outra é venenosa. Passo três, tá? É, mas aí você viu... Pera aí. Beleza, tem as frutas de... Opa, não, pera aí. Ah, entendi. Ah, tá aqui. Fogueira, abrigo, comida, água, armazenamento. Ó, suporte de gravetos, trenó de toras. Suporte de toras. Trenó de toras dá pra gente carregar tora, cara. Ah, pode crer. Mas onde que tá? Vamos fazer um trenó de toras aqui. Faz aí, porque pra encontrar esse negócio eu sou muito ruim. 21 gravetos. Precisa de graveto, Léo. Bora atrás. Vou equipar de novo meu... A machadinha. Daqui a pouco vem uns bichos. É, já vai esquecer. Aqui tem um. Tô cheio já? Caramba. É bem rápido de fazer. É, essas coisas mais simples sim. Mas eu lembro que dá pra combinar um monte de coisa, Léo. Dá. Com risco e daí... Pode crer. Só falta um. Onde você foi? Tá atrás do abrigo aqui. Ah, você botou. Tá vendo? O que é esses cinco pedras aqui? Bom... Ah, o R troca de... De coisa. Ah... Pra você... Carregar pedra, tronco ou coisa... Não, peraí, vai. Ah, prova. Ah, prova. Você escolheu o que você quer carregar. Vai. Não? Não deu. Peraí. Ah, deu. Aperta o C pra colocar ela. Ah, tá. Nossa. Tem mais aqui, ó. Ah, boa. Tem muito tronco, cara. Tem muito tronco, cara. C pra colocar e pra tirar. Tá. Tem muito tronco aqui. Se você começar a ouvir uns barulhos estranhos... Vamos pôr fogo na... Na fogueira. Cabe mais? Caramba. Cabe. Daí eu ia pra carregar. Pra puxar. Porque se a gente for embora, pra algum lugar, a gente tirava junto. Boa. Tem mais aqui, espera aí. Amadilha? Ah, tem que esperar o tempinho dela ali, pelo jeito. Cara, eu vou tomar alguma coisa que eu tô com sile. Ah, lá. Ah, peguei, droga. Beleza. Cara, cabe muito. Cara, vamos, vamos, vamos. Leo, vamos tentar matar mais os pássaros aqui, cara. Vamos. Porque eu sou muito ruim, mas vambora. Ó, tem um pequeno aqui. Droga. Eita, vamos acender a... Droga. Cara, matar pássaros é muito chato. Difícil, né? Ah, o R troca com o que a gente quer colocar na fogueira. Ah, legal. Ah, boa. Só passarei na minha mão. Pô, esse daí a gente fica com aquela dó de matar. Essa é parceira. Pegar mais graveto aqui pra colocar fogo. Aí, essa segunda parte que a gente tá fazendo já tá sendo bem mais produtiva. É. Maranhazinho. Até aqui, pega a comida aqui, ó. Foi onde? Voou um monte de pena aqui, ó. Vê se dá pra pegar ali embaixo. De pena dá pra pegar. A pena é pra quê? Um pedaço de carne, boa. Pra craftar alguma coisa. Flecha? Será? Pode. Duas carnes. Duas carnes. Tá anoitecendo. De a pouco vem os bichinhos querendo papar a gente. Quebrar mais se essa árvore tem que fazer. Tem bastante folha. A ventania. É. Foi bom, Kika? O quê? Faz pra gente passar a noite aí. Bicho chato, cara. Agora tá ficando de noite também. Terra tudo. Eu vou olhar também aqui o meu. Caderninho. Que deve, sei lá, se tem mais alguma coisa. É... Fogueira básica. Ah, a gente tá... Tá sujo de sangue. Tá. Mas vamos passar essa noite aqui, ó. Você tem a sua... O seu negócio de cereais ainda aí? A barrinha? Lista... Não sei. Eu sei que tem a lista de afazeres que eu achei aqui. Montar acampamento a gente já traçou um risco que a gente fez. Aham. E encontrar e preparar comida. Vamos colocar uma comida aqui no fogo. Vou colocar uma minha aqui. Tá, coloca aí. Eu posso botar junto? Acho que posso, né? Cara, olha que brilho em volta. Não dá pra ver nada. É, agora escureceu. É, a minha ficou pronta. Tá pronto. Peguei uma. Bora entrar logo aqui dentro que eu não quero problema não. Pera aí, eu passarei na minha mão de volta, cara. Oi? Passarei na minha mão de novo. Ó. Estou salvando o jogo. A lista de fazer a gente já fechou. Salvei o jogo que eu não quero problema não. Ah, tem o nosso estado de saúde aqui. Mano, entra aqui dentro, pelo amor de Deus. Ah, o guia de produção. Vamos passar aqui. Errei. Batei. Bicho vai vir aí, cara. Aqui dentro. Vou pegar o isqueiro. Boa. Só o seu dar. A hora que vem, né, cara? Vamos fazer o quê? Produção. Para produzir um item, você precisa coletar a quantidade. Ok? Pressionei. Clique para adicionar itens à área. Clique em ferramenta para produzir um item. O meu próximo a fazer aqui é encontrar os passageiros perdidos. Apareceu isso para você ou é só o nome de um? Não. Apareceu aqui, ó. Ó o barulho, ó. É bicho. O meu parece só encontrar o time. Aqui é... Aqui é o menininho. Aqui tem. Peraí, cadê? Vem a fazer. Vem a fazer eles. Aqui tem, ó. É... Encontrar o time. Falta ainda, claro. Montar um abrigo. Já foi. Tá. Encontrar e preparar a comida. Já foi. E agora apareceu aqui. Encontrar os passageiros perdidos. Bom, agora a gente precisa encontrar os passageiros que sumiram. Ou seja, bora esperar amanhecer. A gente come. Dorme? Apertando o Z é o quê? Não sei. Não vi. Acho que dorme. Ah, vai lá. Vai lá, ó. Vou apertar o Z na cama? É, aqui, ó. Aqui dentro. Sei lá. Ah, tá. Aí dorme. Ah, daí passa a noite, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, não passou. Amanhecendo. É, então. Maravilhoso. Mas salva o jogo, hein. Pelo amor de Deus. Só você salva a Dash, né? Eu não sei, não. Eu sempre salvo. Acho que dá porque você tá como o moderador, né? Ah, não sei, mano. Por via das dúvidas, salva aí. Tchau, tchau.